E começando mais um vídeo pra falar de The Boys, o quarto episódio aí tem morte, sangue. A cada semana a série surpreende, inova, ela supera, assim, é um efeito dominó que toda ação tem uma consequência violenta, emocional. E o grande destaque desse episódio é o que eu nunca imaginei ver, assim, uma luta com vibradores, né? A Vot tá mostrando que o departamento de marketing trabalha bem, porque é óbvio que sexo vende. E The Boys mostra o pensamento criativo que vai misturar prazer e punição. Calma que a gente já chega nessa parte da história, porque antes tudo começa ali com a velha sátira de sempre, é muito humor ali com o comercial do Trem Bala, que ele vai vender um tipo de energético. E aqui daí é uma recriação, não sei se vocês sabem, mas de um comercial polêmico da Pepsi, que contava, assim, com essa brutalidade policial. The Boys não perdoa, né? Tudo é pensado, assim, em fazer uma crítica a algo. E eu quero começar falando do Capitão Pátria, porque é muito fácil odiar o personagem. O ator, o Anthony Starr, merece um Emmy por esse papel. Semana após semana ele vem entregando, assim, uma atuação incrível, uma atuação de luxo. O personagem, ele tortura, assim, psicologicamente todos os outros. Ele realmente coloca medo, porque, assim, tu sabe que o Homelander, ele é um desequilibrado. A gente nunca sabe qual vai ser o próximo passo dele. Até na primeira cena lá, que ele assina o gesso do Hewie, mesmo sabendo que Hewie não vai morrer, eu fiquei tenso ali, né? A gente não sabe o que se passa na cabeça do Homelander. Ele praticamente castrou o Hewie nessa situação, fez ele tomar a decisão também de injetar o V-24 ou mais tarde. O Capitão Pátria, além disso, tá se mostrando muito inteligente. Dessa vez, nesse jogo de xadrez, ele deu um cheque ali no Edgar, conseguiu que a filha traísse, e agora, no comando da Vought, tá a pessoa mais imprevisível da história. Eu só espero que isso não tire, assim, o ator, o Giancarlo Esposito, da série, porque o cara acrescenta demais, eu sou fã do trabalho dele. O Edgar é o único que consegue, assim, desafiar o Capitão Pátria. Lá naquela cena, na sala do set, eles trocam uma batalha de palavras ali, um tentando abalar emocionalmente o outro. O Edgar é muito frio, né? Perante toda aquela ameaça ali que o Capitão Pátria, ele apresenta na situação. Ele mostra que conhece, sim, todas as inseguranças que rondam aquela mente toda fragmentada do Capitão Pátria. E o pior de tudo é que isso vai cair como um grande problema, é em cima da Luz Estrela. Ela tá presa nessa situação horrível aí de ter que ser a namorada, né? A companheira do Capitão Pátria. E, por incrível que pareça ainda, o Super Lá, o Supersônico, ele realmente era uma boa pessoa. Tava querendo ajudar a fazer o bem. Era um super-herói de verdade, assim, altruísta. E no mundo de The Boys, a gente sabe o que acontece, então, com as pessoas boas, né? Elas morrem. E essa morte, assim, chegou do nada, sabe? Eu não esperava ver o Supersônico sendo morto, assim, pelo Capitão Pátria nesse quarto episódio. Eu confesso que eu queria também ter visto uma luta entre os dois ali. Seria uma luta muito rápida. Mas acho que foi melhor, assim, foi mais chocante a gente ver a situação pelos olhos da Luz Estrela. E agora é isso, né? Ela não tem mais pra onde correr. O Edgar, que protegia ela, tá afastado pra ser investigado. Se ela sair da linha, nada mais impede, então, o Capitão Pátria de matar o Hewie. E tudo isso aconteceu por causa do traíra do trem-bala. O Supersônico tentou recrutar ali o velocista. E o filho da mãe entregou todo o plano ali pro Capitão Pátria. Vai puxar o saco ali que nem o Profundo tá fazendo. O arco do A-Train ali, do trem-bala, é interessante. Eu queria ver ele confrontar mais o Homelander ali. E ele se envolver nesses problemas sociais, na causa contra o racismo ali. Só que, por outro lado, o personagem é muito mala, né? Ele toma toda hora uma decisão errada, uma fala errada. Eu acho que o trem-bala e a Rainha Maeve, eles são os principais candidatos aí a morrerem até o final da temporada. Nos quadrinhos, né? Vou trazer uma história dos quadrinhos. O Capitão Pátria, ele tá perseguindo a Luz Estrela pra matar ela. E a Rainha Maeve, ela se coloca no caminho dele ali. Ela não dura muito tempo, né? Ela é decapitada pelo Capitão Pátria, mas a Luz Estrela, ela tem tempo pra fugir. Imagina se isso acontece na série. Mas, pessoal, se chegaram até aqui, não custa nada aí. Dá um like-verso no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho. Tudo isso aí pra ajudar o nerd-verso. E nesse mesmo plot, o que podemos falar de Verônica Newman, a Nadia, traiu o próprio pai ali, entregou de bandeja a empresa pro maior psicopata da Terra. E tudo isso aí por um desejo maluco de transformar a própria filha em uma super, né? Ela com certeza enxerga os poderes como uma dádiva. Algo que vai fazer aí a filha poder se defender do Homelander, por exemplo. Mas vai saber qual poder a guria vai ganhar. Seria interessante ver ela virar algo meio monstruoso, sabe? Pra Newman, ela perceber também que os poderes, eles podem ser maldições. E só um parênteses aqui. O que foi aquele vídeo lá nos anos 80 com o Soulja Boy em um programa de TV cantando um rap, né? Terrível aquilo, né? Será que foi uma brincadeira aí com o Soulja Boy, né? Espero que o personagem, ele seja o grande destaque da semana que vem. Ele é a própria arma aí pra enfrentar o Capitão Pátria. Esse é o embate que eu tô mais esperando ver. Esses dois egos, meu amigo. O final da temporada promete demais. E agora o arco dos meninos, dos The Boys. Levam todos eles pra Rússia lá. E vocês notaram que na chegada tinha muito grafite, propaganda. Tudo anti-Capitão Pátria. Muito bom, assim, retratar isso na série. Toda a questão política que também existe ali entre os dois países. E como os heróis ali americanos, eles são odiados por lá. E eu já falei no começo do vídeo. E a melhor parte do episódio, com certeza, foi a luta da Kimiko. E aqui a gente tem que parabenizar também a atriz, a Karen Fukuhara aí. Porque sem dizer uma única palavra, né? Durante toda a série, todas as expressões faciais falam por ela. E ainda aí nos proporcionou a luta mais louca com vibradores. E desculpa a brincadeira agora, mas a Kimiko também enfiou ele em todos os lugares possíveis. Agora, a luta de sabre de luz lá de Star Wars não é nada comparado ao que a gente tá vendo aqui. Que une brinquedos sexuais, morte e muito sangue, né? A Kimiko e o francês são o destaque aqui. São o peso emocional do episódio. Eles estão frustrados com o bruto ali. Chegaram no limite de aceitar todas as ordens. E quando o francês chegou ali pra Kimiko e disse que era a última missão e depois os dois iam tocar a vida. Velho, me deu assim um mal estar. Eu não pensava que elas sofressem aquela rajada do Soldier Boy. E dá a entender que ela pode morrer assim. Os experimentos que fizeram, que os russos fizeram ali com o Soldier Boy, deixou o cara mega ultra poderoso, né? Se esse poder é capaz de fazer a Kimiko aí não se regenerar, ele é a arma perfeita pra enfrentar o Capitão Pátria. E pra mim, a Kimiko, ela não vai morrer, tá? Ela vai ficar mal, sim. Isso pode fazer o grupo meio que se separar. Mas, aos poucos, eu acho que ela vai se recuperar aí. Vai ser peça fundamental pra enfrentar aí o Capitão Pátria nos últimos episódios. Agora, as escolhas, a atitude ameaçadora que o Bruto vem tendo, a gente pode fazer até um espelho ali com o Capitão Pátria. Só que o Bruto, ele pelo menos tem amigos que criticam o comportamento e ele não é totalmente egocêntrico, né? Tem ali uma pitadinha de humanidade. Talvez o Bruto, ele não enxergue, mas tá ficando sim viciado no composto V, no V24. É aquela história. Ele sempre combateu os Supers e agora ele tem poderes que se equivalem a eles. Quando que tu vai parar? Mas, enfim, o pessoal acabou entrando naquele complexo militar. E só fazer um parênteses aqui. O que vocês acharam do Hamster, o chamado Jamie? O bichinho, ele acabou se vingando dos russos que deviam torturar ele durante muito, muito tempo. E é, sim, uma referência às HQs. Lá nos quadrinhos tem um grupo adolescente de heróis que eles se chamam Teenage Kicks. E um dos membros é o Blarney Koch. Ele ali é um racista irlandês, viciado em roubar analgésico. E o Hewie, durante uma investigação, ele pegou esse grupo aí em uma orgia de sexo grupal. E quando o Blarney Koch foi tirar insatisfações com o Hewie em outro momento, ele foi agredir ele. O Hewie, meio que sem querer, matou o Super. Nessa época, ele tinha consumido o composto V. Daí tu deve estar se perguntando assim, o que o Hamster tem a ver com tudo isso? Então, agora é delicado. O Hewie encontrou um hamster dentro do ânus do cara ali. Um hamster chamado Herbie. O Hewie ali ficou com pena, adotou o bichinho e mudou o nome dele pra Jamie. E pra finalizar aqui a história, depois de um tempo ainda, se descobriu que o Blarney Koch, ele era filho da Rainha Maeve. Eu acho que isso não vai ser abordado na série aí. Ficou apenas como uma referência. Voltando pro complexo, o Billy Bruto ali, ele finalmente revelou a todos os seus novos poderes. E o mais incrível é que o Hewie também, ele tomou a droga, se injetou, e agora ele tem o poder do teletransporte, né? E também tem uma força além do normal, né? Não é assim pra tu chegar, dar um soco numa pessoa e atravessar ela, né? Então, mas... Muito engraçado, muito engraçado, ele usando pela primeira vez os poderes. Se toda vez que ele usar o poder, tiver que lutar pelado, vai ser uma baita desvantagem pro cara. Então, eu acho que ele vai começar a dominar o poder. Assim como o Bruto, ele já consegue usar os raios lasers. E o Hewie, ele tá parecendo também meio deslumbrado com esses poderes. Agora ele pode pensar que talvez consiga ajudar a Luz Estrela, bater de frente com o Capitão Pátria. Mas, com certeza, esse assunto aí de tomar o V-24 vai gerar muitas discussões aí com a namorada. E agora, de teoria, o Soldier Boy tá vivo. Talvez isso faça o Leitinho querer tomar a droga também. A Kimiko, ela pode talvez entrar em coma, fazendo com que o francês também queira tomar o V-24. E o Soldier Boy, então, depois de conhecer o filho da puta do Capitão Pátria, talvez ajude os The Boys. Mas, uma aposta minha é que um dos dois deve morrer, sabe? Nos quadrinhos, o Capitão Pátria, ele morre pelas mãos do Black Noir, tá? Mas olha só a grande revelação, caso vocês não saibam, o Black Noir, nos quadrinhos, era um clone do Homelander ali, que foi criado exatamente pra matar ele, caso o líder dos sete, ele perdesse o controle, virasse uma ameaça pra todos, sabe? E daí a luta entre os dois, nos quadrinhos, é mega violenta. O exército americano entra na jogada. Mas, como eu disse, o Black Noir mata o Capitão Pátria, e logo em seguida, sim, o Bruto, ele usa um pé de cabra pra matar o Black Noir, né? Como eu já falei, o Anthony Starr, ele entrega um baita personagem, uma baita atuação, e tirar ele do jogo é meio arriscado pra Prime Video. Por outro lado, ele é o grande vilão, e ficar mais uma temporada, assim, focando nele, talvez fique repetitivo. Então, eu arriscaria dizer que essa morte do Capitão Pátria tá mais perto do que parece, e com o Bruto, ele cada vez mais desequilibrado, tendo essa tentação pelos poderes, esse ódio pelos supers, eu não duvidaria dele se tornar o próximo vilão de The Boys, e isso também aproximaria a história da série com a dos quadrinhos, né? Mas aí eu conto isso tudo em um próximo vídeo. Cara, esse episódio teve tudo que The Boys entrega de melhor, tem coração, humor, eles se conectam com a violência e o trash, e logo, logo, assim, todos esses enredos, esses arcos, eles vão se conectar, e daí sim, meus amigos, se preparem que o melhor de The Boys nem aconteceu ainda. Mas, comentem as teorias de vocês pro restante da temporada, se concordam com o que eu falei aqui ou não, compartilhem esse vídeo aqui com os amigos, mas por enquanto é isso, fica ligado, Nerdverso, uma boa semana a todos, e até a próxima!